E olha só, ter os filhos um mês inteiro de férias por perto é muito bom, né? Mas exige dos pais muita criatividade, uma conta mais alta pra pagar. É isso mesmo, com os pequenos em casa, os gastos com energia elétrica, alimentação e passeios aumentam. Os pais precisam fazer uma programação. De férias escolares, as crianças não param quietas. Ô mãe, mãe, eu tô com fome, eu quero um pão. O que você faz? Vamos, vamos fazer. O Rômulo, de 8 anos, e o irmão Isaac, de 10 meses, tem energia de sobra pra gastar. É o dia todo atrás da mãe, a Maria Cecília. Ô mãe, depois a gente vai sair, né? Pra jogar bola. O que você quer fazer? Jogar bola, sair, soltar pipa. Soltar pipa, né? E todo dia também um desafio diferente pra ela, que é empresária, mas tem a sorte de trabalhar na frente de casa. Se ele tá com fome, ou se ele quer algo, ele vai ali e me pede, ou eu tô aqui, tô sempre aqui do lado, tô sempre perto. Dá pra parar ali um pouquinho, falar, deixa eu fechar aqui um pouquinho, cinco minutinhos e vou lá ver. O que pesa é o orçamento. Videogame ligado junto com a TV o tempo todo, por exemplo, significam aumento nas contas. Fora, quando saem pra passear. Se você vai ao Parque do Povo, tem que tomar um refrigerante, não é só ir ao Parque do Povo andar de skate. Não, tem que comprar um refrigerante, tomar uma água, tomar um sorvete. Então, dobra, né? Essa é a grande questão. Como segurar os gastos com a criançada que quer sempre mais? O Patrick saiu de casa pra resolver uma coisa e no fim fez outra. Quem deu as ordens foi a filha Pietra, de quatro anos. Você que falou papai hoje que tinha que vir pro shopping? Sim. Você não queria voltar pra casa, não? Não. Tinha que não poupar tempo pra resolver um negócio da minha carta. Aí peguei e ela falou, pai, vamos no shopping. Aí tá aí brincando aí, essa benção de Deus. Faz um esforço e tem que tá fazendo, hein. Manter a diversão para as crianças exige criatividade dos pais. Mesmo pra quem é dona de casa, como a Tatiane, e em tese, tem mais tempo pra se dedicar ao filho, o Pedro, de cinco anos. O shopping foi a alternativa da vez. Faz tempo que ele tá pedindo e eu falei, vou aproveitar hoje, que é mais calmo do que o final de semana. O final de semana custa ser mais cheio. Porque é difícil você achar lugares gratuitos, atividades pra fazer, né, assim, gratuito. Aí tem que ser mais pago. Dispor de tempo pra satisfazer as vontades dos filhos é importante, claro. Mas ainda que seja o período de férias dos pequenos, colocar regras também faz parte da brincadeira que ajuda a ensinar. Mediante qualquer desejo, qualquer vontade da criança, eu acho que os pais responsáveis, eles têm que pensar, olha, você quer isso, mas nem tudo a gente pode. A gente pode pensar em outras alternativas, em outras opções. Mas nunca fazer apenas e exclusivamente a vontade da criança. Se não tiver limite, quem aguenta? A orientação, segundo o educador, é saber dosar. Digamos que um diálogo por compensação facilita o entendimento das crianças. Hoje nós vamos sair, amanhã nós vamos ficar em casa, outro dia pode convidar alguns amigos de confiança dos pais, né, ou pra vir na casa dele, ou até mesmo ele ir na casa do outro. Então acho que o ideal é fazer uma programação mesmo. Sendo assim, seja nos brinquedos ou na hora de fazer uma boquinha, essa parceria pais e filhos faz um bem danado. A Heloísa já tem história de montão pra contar. Eu fui nos cinemas, fui no shopping, no materasso, tênis clube. Eu me programo e o serviço também pra poder ficar com elas. Aí dá certo, a gente vem passear.